No bairro Volta Redonda, a rua Rio Branco, que margeia a BR-316, já está sendo recuperada. O local recebeu terraplanagem e aguarda a colocação de piso intertravado, que vai transformar o local e melhorar o tráfego de veículos, pedestres e ciclistas. Como diz a minha irmã, agora a oração dela foi ouvida. Agora vai. Agora vai. Melhorou, foi muito, né? 50% da vista que estava. No bairro Ponte, já na Vila Marinha, os trabalhos também já iniciaram. As ruas também vão ganhar piso intertravado. O local já recebeu terraplanagem. Já no bairro Novo Tamarineiro, a Prefeitura de Caxias, por meio da Secretaria Municipal de Infraestrutura, já está implantando o piso sextavado. São várias ruas que estão recebendo o calçamento. Aos poucos, as ruas cheias de barro e areia vão se transformando em vias calçadas e com tráfego normalizado.